Um motorista fazendo uma ultrapassagem em faixa contínua foi flagrado na BR-116, próximo ao Distrito de Realeza e Manhoaçu. Sabe que não pode passar na faixa contínua, né? Pode não. Tem que estar pontilhada. Ao ser parado e abordado, os policiais constataram que o carro que ele dirigia era avaliado em mais de R$ 100 mil e clonado. Não, o que tem a ver ser avaliado em R$ 100 mil? Não pode andar com o carro mais de R$ 100 mil, não? Não, o problema da ocorrência aí é que ele é clonado, né? Ah, porque eu achei que não podia andar com o carro mais de R$ 100 mil, não. Eu tô lascado aí. O homem alegou que fez uma negociação de menor valor no veículo e o restante seria pago em prestações. Então, isso tá explicado aí por que a turma destacou o valor. Aí, Lamone, o carro vale mais de R$ 100 mil. O sujeito vai e compra por R$ 20 mil. Ah, não tem como aí. Em contato com o dono do veículo clonado, ele informou que estava de posse do veículo original. Aí, enviou, inclusive, uma foto pra comprovar as informações. Aqui, seu patrulheiro. Ah, o carro tá aqui do meu lado, ó. A dona do veículo apreendido pela PRF também foi acionada. O condutor e o carro foram levados para a delegacia de polícia civil de Manhoaçu. Ah, gente. Seja carro que vale mais de R$ 100 mil, mais de R$ 300 mil, mais de R$ 50 mil, seja qualquer carro que for, você não compra carro abaixo do valor de mercado. Não, gente. Vai por mim. Não existe carro abaixo de valor de mercado. Existe um instituto chamado FIP, que é uma fundação de pesquisa, né? Que ela quantifica o valor de cada veículo de acordo com sua marca modelo, de acordo com sua cor, ano. E aí vai depreciando. Tem um excesso de clonometragem? Beleza, diminui um pouquinho. Mas, normalmente, a marca... Falei igual aqui de antiga. Normalmente... É, normalmente... É... Oscila assim, né? O meu carro vale R$ 62 mil, Lamonier. Eu te vendo R$ 58 mil, R$ 59 mil... Não, eu te vendo não. Tô dando um exemplo. R$ 3 mil de diferença. Agora, Jarão, o carro vale R$ 62 mil. Eu chego e te ofereço ele para o R$ 30 mil? Você compra? Você tá correndo um sério risco, então.